O desejo do brasileiro de viajar pelo próprio país vem crescendo. Um estudo do Ministério do Turismo revela que o país está em alta não só para os estrangeiros, mas também para quem mora aqui. Quase sete em cada dez brasileiros que planejam viajar nos próximos seis meses já tem destino certo, o próprio Brasil. A pesquisa mensal feita pelo Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas revela que o país está em alta não só para os estrangeiros, mas também para quem mora aqui. Em abril de 2014, a intenção de viagem para os destinos nacionais, nos meses que englobam a Copa do Mundo, foi maior que a registrada no mesmo período do ano passado. Tem melhorado a infraestrutura. A Copa contribuiu para isso, acelerou os investimentos. Mas o brasileiro, cada vez mais, vai procurando os atrativos turísticos brasileiros e que vão aumentando. E nós vamos tratando isso não como municipalizado, mas como regionalizado. Das sete capitais monitoradas, os moradores de Recife são os que mais pretendem viajar pelo Brasil, seguidos por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. O destino preferido dos brasileiros é a região nordeste, com 49,3% das intenções de viagem. As belezas naturais, aliadas à estrutura oferecida, acabam atraindo mais turistas. O nordeste tem uma estrutura muito grande de solo e praia. E houve investimentos muito grandes. O nordeste se conscientizou que é muito importante para o crescimento do seu PIB investir no turismo. A pesquisa também revela que 81% dos viajantes têm menos de 35 anos de idade. E o avião é o meio de transporte escolhido por mais de 61% dos turistas brasileiros. E mais da metade dos viajantes vai preferir se hospedar em hotéis e pousadas no período. Apenas 40% pretendem ficar em casas de parentes e amigos. 2 mil pessoas foram entrevistadas. A pesquisa completa sobre a intenção de viagem está no site do Ministério do Turismo. E aí